Capaz, nem quem eu diria dessas adeus, eu tô sustentado O curso pura, somente eu levando até o meu criado Enfim o carro, o tanque do carro, comprei cigarro, uma filha boba Juntei a toaia de festa, seu afeta lá na lagoa Falei pra minha pastora, a farra é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora, quem joga bola, ela quer deixar O jeito que tem agora, fala pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca Eu, mulherada, na madrugada, ficando louca Eu, mulherada, que pesca que nada, vou matar a fome Lá ninguém, será que não vai ter cheque pra cada homem? Eu, mulherada, que pesca que nada, vou pegar Que pesca que nada, vou beijar a boca, ver a mulherada e a madrugada ficando louca Que pesca que nada, vou botar fome, pra ninguém se mete Já vai ter sete pra cada homem, pra ninguém se mete Já vai ter sete pra cada homem Isso aí é a música do Bully Marrone, que pesca que nada Quem gostar, deixa o joinha, curti-la, comente, compartilhe Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo Valeu, fui!